Oi gente, meu nome é Mari Cid e eu produzo conteúdo para o Tentamão e Maior e a Sam Braz me convidou para dar dicas de filmes e séries para vocês, que é um assunto que eu amo. Minha primeira indicação de filme para vocês é a história de um casamento, é uma produção original na Netflix, foi indicada ao Oscar, levou alguns prêmios e ela conta a história de um diretor de teatro em ascensão e a sua mulher que abdicou de tudo, da sua carreira pelo filho e pelo marido. Então é um filme que mostra esse relacionamento deles ao longo dos anos, como eles chegaram até o divórcio e todo esse processo do divórcio que é bastante doloroso. Um filme bastante carregado no drama, mas também tem umas pitadas de humor, as atuações são brilhantes, o filme é chato por Adam Driver e Scarlett Johansson, que são atuações muito fortes. Ainda falando de romance, eu tenho uma dica de série maravilhosa para vocês, que é Todas as Mulheres do Mundo. Ela está na Globoplay, é uma original da Globoplay e ela conta a história de Paulo, que é um cara que está solteiro no Rio de Janeiro e vai se apaixonando perdidamente e à primeira vista por várias mulheres. E aí a série conta a história dessas paixões, como essas mulheres são diferentes entre elas, bastante autênticas, tudo com uma grande dose de humor, mas também falando sobre temas importantes como poesia, arte e morte. Tudo isso de uma maneira muito leve, muito fluida e é muito bonito de ver, é uma série com fotografia belíssima. A trilha sonora é maravilhosa, com nomes como Elza Soares, Elis Regina, então vale muito a pena assistir. Falando agora de suspense policial, minha liga para vocês é O Contador. É um filme de 2016, estrelado por Ben Affleck e conta a história de Christian Wolfe, que é um contador que ele tem em espectro autista. Então isso faz com que ele seja excelente com os números, mas ao mesmo tempo bastante antissocial. E essa habilidade dele com os números rende a ele atender várias instituições criminosas ao redor do mundo. E aí ao longo do filme você vai descobrindo que isso pode gerar problemas para ele e que ele tem habilidades, além de ser excelente com os números. O filme é muito bom, muito denso. Ben Affleck tá excelente no papel, então eu indico com certeza. Para terminar, minha última indicação de série é Mindhunter. Ela conta a história da primeira equipe do FBI que estuda o serial killers. Inclusive são eles que dão esse nome de assassinos em série. Então é uma trama bastante psicológica, pautada na psicopatia. Então, para quem gosta do gênero, é um prato cheio. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem por aqui, curtam as sombrais, curtam lá, tem tamanho maior e vamos juntos, tá bom? Até a próxima!